Sempre pego viagem, se ajunta com as amigas pra dar sentado Abre e fecha a perereca de um jeito tão bom Gosto de fuder com ela porque ela tem o tom Diferente que ela faz o que as outras não Mas é por dia de dois W que ela vai pro chão Abre e fecha a perereca de um jeito tão bom Gosto de fuder com ela porque ela tem o tom Diferente que ela faz o que as outras não